E aí DJ Blakes, lança-se pura pô, só modelão original É muita melodia E aí Blakes, a NJM né? É o DJ Blakes Se não aguenta, ouro que veio Nosso comandante O Blakes que tá no toque no paredão, então pega Levanta um brela pro alto, sarra nas chucas da favela Copão de cavalo, branco, bate a brisa e jaelha Carotip na bunda, chacoalhando a boneca Carotip na bunda, chacoalhando a boneca Esse é o DJ Blakes, barulhando as favelas Esse é o NJM no comando, então pega Carotip na bunda, chacoalhando a boneca Carotip na bunda, chacoalhando a boneca O Blakes que tá no toque no paredão, então pega Levanta um brela pro alto, sarra nas chucas da favela Levanta um brela pro alto, sarra nas chucas da favela Movimento que ela faz, deixa os amigos taradão Que ela vai pro baile com as amigas, ela vai de uísque no copão Vai pro baile com as amigas, vai de uísque no copão Que ela desce, tchereca, desce, tchereca Que isso, tcherecão? Que ela sobe, tchereca, sobe, tchereca Que isso, tcherecão? Que ela desce, tchereca, desce, tchereca Que isso, tcherecão? De quatro, tcherecão De quatro, tcherecão De quatro, tcherecão E o movimento que ela faz, com lança na mão E o movimento que ela faz, com copão na mão DJ Blacks não manda recado, ele não avisa O foco é o golpe, nessas bandidas Uma hora da manhã, essa fada me liga Sabe que é resumo, brota na minha vida Pega roça, mete, mete, na periguida Pega roça, mete, 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 mete na periguida O foco é o golpe, nessas bandidas Uma hora da manhã, essa fada me liga Sabe que é resumo, brota na minha vida Pega, pega roça, mete, 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 na periguida Pega, pega roça, mete, 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 na periguida Que deselegante! Pega roça, mete, 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 mete... Amém.